E aí, pessoal, eu sou Ana Flávia Viana, estudante de jornalismo aqui da Unifor, e tá na hora de saber tudo o que vai rolar aqui no campus da Incomparável. Se liga aí que tá começando mais um campus em foco. Nos dias 16 e 17 de maio vai acontecer mais uma edição da Feira de Profissões Unifor aqui no campus da Melhor. Com o objetivo de ajudar os alunos de ensino médio a escolherem suas respectivas graduações, o evento acontece de forma gratuita e acolhe estudantes de escolas públicas e privadas. E se liga aí que tá chegando a segunda edição do Raca Taon, uma parceria da Unifor com a empresa M Dias Branco. O evento vai acontecer dos dias 4 a 18 de maio no Unifor Hub. O Raca Taon fomenta o compartilhamento de conhecimento, experiências profissionais, networking também fortalece o elo entre a empresa alimentícia e a comunidade de inovação regional. O Núcleo de Atenção Médica Integrada, mais conhecido como NAMI, e os cursos de saúde realizarão o terceiro encontro multidisciplinar de atualização endocrônica. O encontro vai ocorrer nos dias 9 e 10 de maio no Auditório A3, das 16h às 20h30. O terceiro EMADC será um espaço destinado a explorar e colaborar nas buscas por soluções para lidar com essa problemática na saúde pública. O Mestrado de Ciências da cidade da Unifor vai promover uma aula magna para discutir meios de promover o bem-estar na sociedade. A aula, que será administrada pela jornalista e escritora Natália Garcia, acontece no dia 9 de maio no Auditório A4, das 14h às 17h. O evento é gratuito e aberto ao público. E foi isso, pessoal. O Campus em Foco de hoje fica por aqui. Mas para essas e outras informações, basta acessar o nosso site, www.unifor.br. Ah, e se liga também de seguir a Unifor nas outras redes sociais. No Twitter, Facebook, Lickedinho, arroba a Unifor Oficial. E no Instagram, TikTok, Youtube ou arroba a Unifor Comunica. Tchau, gente! E aí